. 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 aí, eu vim fofogar com saudade veio o que? fofogar, estava esse danxalim esse cara é tevafato safado esse danxalim na cara dele, tá, tá, tá aí na boca dele o pacotão tevafato safado minha cara é uma porra tá doido o teste ele ama esse pacotão tá querendo um xuxo na boca caralho esse cara é o que? safado ele vai amar na cadeia, a boca dele fazendo o que? fazendo tudo fazendo popop menino, quer dizer que tem muitas novidades por aí já fiquei sabendo aí, né que você ia ser candidato a vereador ia ser o que? ia ser o que? pré-candidato a vereador eu assinei tudo eu assinei tudo assinado eu anunciei no meu estado mas qual foi o motivo? tipo assim porque eu fiquei sabendo quando eu soube o Everton tá pré-candidato pré-candidato a vereador da cidade de Pene pronto vai porca a zona todinha ia ganhar sabe por que eu saí? velhinha, sabe por que eu disse se a verdade? sabe por que o que? disse se a verdade? eu assinei hoje aquela criatura tem dia eu ia fazer o meu começo tem dia eu ia fazer o meu começo na minha plataforma digital tinha até as pessoas pensei que ia tirar foto você bem empolgado empolgado? eu não conheço não aí tinha até as pessoas pediu dinheiro pediu cimento uma senhor pediu uma gaixa pediu uma gaixa eu olhei pra da vela o senhor pediu alguém de aluguel o pai pediu aluguel o meu pai tinha mais de 10k de aluguel pediu de morar sem pagar nada tô passada e tem xixi e você tava sem a criança eleição pediu buchão o pessoal queria dinheiro ia com bavordo como foi o senhor cara de pau eu pensei que ele ia pedir um buchão pedir logo sete buchão eu ia fazer meu pai eu ia fazer todo mundo da minha família eu não sabia ele pediu quanto ele ia beber cachaça ele ia beber cachaça e ir pra puta mas não é isso você quebra a sua vida você não quer ser veridade o velhinha eu virei a gocha virou o que? virei a gocha virei a gocha até uinho até piada até piada um cachaça ele disse que eu ia ter xixi logo na minha política foi até bom que eu tinha xixi logo na minha política foi uma gocha sete que eu fiz que foi essa uma gocha sete já foi essa mas a sua família eu ia dizer que você ia ter 14 votos um cachaça safado mereceu uma bicha pitipitbu eu xinguei ele tenho vontade de dar um tapa na casa dele fiquei a vontade puto xinguei foi ele você chamou ele de que? pitipitbu puta porra que isso só me tanto porra chamou ele de cara de que? pitipitbu chamou ele chamou ele de cara de que? haha vilinha achina isso ai mas amor olha isso ai hoje esse ex be hoje comi uma bicha esse ex be o canto canto é é 25 reais a bicha de família até chifatia pode dividir achar um meio é xixi homem que paga não é xixi homem que paga não um homem e mulher paga quando achar eu vou pagar um você dá Você tá confundindo com outra pessoa Como foi, babão? Tá aqui, nada, essa é a realidade Eu gosto do que sabe, pode ver o Maxwellzinho Que festa é isso, esse cara é doido Que porra é isso? A realidade é essa, meu amigo Eu ontem, descansando em casa, deitadinho Foi lá, eu deixei o Maxwellzinho E quando eu olho o cara saindo assim da piscina Tá se repontado Na mesma hora Olha, sabe, viu? Vou falar pra vocês dois Filho da peste, ela dá uma cintura Mas o cacete da peste Parece que é da minha cara Nossa, minha peste Filho da peste Se você pega aquela giri-pumbo de 14 vezes Não tem condições não Como é, babão? Ô, doido Eu digo quando você, viu? Quando você tiver suas coisas Aí der pra baixo Essa giri-ponha Não mande pra whatsapp não, viu? Mande pra peste Pra primeiro não O cara do chubato Tu vê que ficou com a água na boca Por quê? Você tá doido? Ô, chefe Ferninha Chuba e amei, seu bordão Oi? Chuba e amei, labai Chuba e amei Super amor? Qual bordão? Unha anha Unha anha Unha anha Chuba ama Como foi o bordão? Unha anha anha Bate, bate, bate Como foi o bordão? Então você não foi, tá? Você não assistiu, não viu não? Como era o bordão? Unha anha anha Bate, bate, bate Unha anha anha Unha anha Babá Ele tá me contando aqui Que ia ser peca de Tata Mariana Unha anha anha Unha anha anha Unha anha Unha anha Unha anha Rapaz Aí você cancelou na hora O povo pedindo como a peste era O povo pedindo que era na foto Era pedindo goxa Misericórdia Verinha Agora tem que respeitar o Zé Carinhas Vai ver Vai ver Gente, que essa aqui é uma folga da porra, viu? Eu vou ir Agora me diga uma coisa O que é que você andava sumindo, hein? Eu ia ser peca de Tata Mariana Eu peguei a IEI O bandido Eu deixei pra lá Você tá falando de inglês? Você ia ser o quê? Peca de Tata Mariana Agora me diga uma coisa O que foi que você tava falando com o velhinho? O que foi que você mais gostou lá na barra? Eu gostei unha anha anha É a unha anha 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 an E tá tudo dojo peixe